E o Videira News está no ar! Esta semana, nos dias 24, 25 e 26 de janeiro, os pastores da Videira de São Paulo estarão reunidos em jejum e oração no sítio em Mairiporã. Semana que vem, a gente conta como foi. Na última terça, eles estiveram reunidos num jantar com os pastores Wilson e Zanilda para compartilhar os alvos deste ano. Foi também uma noite de comunhão, de alinhar os propósitos e de muita alegria. Amamos todos vocês! Estão abertas as matrículas para os cursos do Trilho do Vencedor e do Seminário. Os cursos de Seifeiros, Maturidade e CTL acontecem em todas as igrejas locais. Já o Seminário, nos prédios da Vila Mariana, Interlagos, Osasco, Armênia e Guarulhos. O início do Trilho é dia 18 de fevereiro e do Seminário, dia 19. Fale com a sua liderança e se matricule! Os irmãos da região de Gameque, em Luanda, na África, precisavam de um novo prédio para as reuniões, porque o dono do antigo prédio pediu que o desocupasse em pouquíssimo tempo. O pastor Nelson de Carvalho agiu em fé e profetizou que o teriam já para o culto das primícias. Em três dias, o Senhor providenciou tudo o que era necessário e não só os honrou com o prédio, como ainda enviou mais de 200 vidas entre adultos e crianças. Glória a Deus! A videira Cachoeirinha fez um culto diferente, intitulado Filhos da Graça, em que 250 jovens participaram sob a supervisão do pastor Ricardo Landini. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Paula Zwicker, eu sou da rede do jovem Smiley La Mariana. Estou aqui para fazer um convite super especial para vocês. se você tem mais de 25 anos, é solteiro. Nesse feriado de carnaval vai acontecer o retiro destinados a reinar, segunda edição, vai ser na cidade de Ibiúna. Com o louvor da videira Worship e os nossos preletores confirmados até agora são pastor Gilberto Camilo, pastora Rosana Camilo, pastor Sérgio Cordon, pastora Paula Cordon e nós teremos o privilégio de ter ministração também do nosso pastor Wilson Oliveira. Se você quer mais informações, entra na nossa página do Facebook. O nosso endereço é Retiro Jovens Mais 2018. As vagas são limitadas. Te vejo lá. E quem vai estar ao vivo nesta segunda-feira na rádio Vinha SP é o pastor Ricardo Bertold. Ele vai contar tudo sobre seu envio e de sua família para Berlim, na Alemanha. É nesta segunda, às nove da noite, no programa VN Night Show, na rádio Vinha SP. Você não pode perder. E na terça-feira, também haverá uma super entrevista com o DJ PV, com a equipe do programa Blitz. Será nesta terça, às cinco da tarde, no perfil da rádio no Facebook. Rádio Vinha SP. Até lá. Bom, o Videira News de hoje termina por aqui. Lembre-se de que o nosso jejum de 40 horas está chegando. Será no primeiro fim de semana de fevereiro, nos dias 2, 3 e 4. E mande também notícias da sua igreja local para a gente aqui no videiranews.sp.com. Um ótimo culto. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri